Estou aqui no início da rua São Paulo e já estamos há pelo menos 5, 6 anos tentando lutar para que a prefeitura coloque aqui um asfalto E você vê que essa rua aqui, ela é esburacada As casas já existem, aqui tem água, tem luz, tem esgoto, tem tudo Tem tudo, só não tem a prefeitura atuando Olha a buraqueira que é isso aqui Um asfalto decente é o que nós pedimos aqui nessa rua Cadê a prefeitura para fazer o que deve ser feito? Dá a dignidade que a Sabest já dá, a Eletropaulo já dá, só falta a prefeitura Aqui tem tudo, só falta vocês Hora de vocês fazerem o que tem de ser feito Rua São Paulo Esse vídeo é um ofício de novo Tchau!